Se a sua intenção é atrair uma pessoa de volta para sua vida, usando a lei da atração e o poder da sua mente, este vídeo é perfeito para você. Este é o primeiro vídeo de uma série de 7 meditações para ouvir antes de dormir e assim conectar a sua mente com a mente da pessoa amada. Se você seguir estes 7 exercícios com dedicação e confiança, algo vai te surpreender em até 24 horas, em 3 dias ou até mesmo quando completarem-se os 7 dias. O que importa é que você acredite na possibilidade, sem se deixar levar pelo medo, pelas dúvidas ou pela falta de fé. Como dissemos, esta série possui 7 meditações da noite e é importante que você ouça na ordem, porque cada vídeo está conectado ao outro e há um motivo para cada prática ao longo dos 7 dias. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e a partir de agora eu vou explicar como cada uma destas 7 meditações vai funcionar. No primeiro vídeo, nós vamos trabalhar o amor próprio, porque não há como alguém se apaixonar por você se nem você gosta de você de verdade. Nesta meditação, você vai ampliar o amor por você para que assim ative a vibração da atração para magnetizar a pessoa. No segundo vídeo, nós vamos trabalhar o perdão da pessoa amada. Certamente você teve mágoas ou lembranças negativas sobre a pessoa. Você pode culpá-la por muita coisa. E a nossa intenção é que você solte toda essa negatividade, para que o amor floresça e possa dar bons frutos. No terceiro vídeo, nós vamos criar a conexão entre as mentes através de telepatia e hipnose à distância. Mesmo que você tenha pressa, não pule os dois vídeos iniciais do amor próprio e do perdão, porque sem passar por eles, a conexão não vai acontecer perfeitamente. No quarto vídeo, nós vamos praticar a visualização da vida em casal, para que a lei da atração busque cruzar os caminhos de vocês. No quinto vídeo, você vai ampliar a visualização, focando em um futuro com essa pessoa. No sexto vídeo, será o momento da prática da gratidão pela certeza de que o que você pediu já aconteceu. No sétimo e último vídeo, será o momento de soltar ao universo e aceitar que o que você pediu ou algo ainda melhor está a caminho. Gostou da proposta desta série? Lembramos que se você quiser ter acesso a técnicas ainda mais aprofundadas para atrair uma pessoa, você precisa conhecer o método alfa. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Pedimos também que você fique até o final do vídeo, porque temos uma sugestão para você prosseguir com a atração da pessoa amada enquanto dorme. Vamos lá. Feche os seus olhos agora. Deixe as suas mãos livres. Nós pedimos agora que você se abrace. Isso mesmo. Cruze os braços sobre o seu peito, com as mãos tocando os ombros e dê um abraço em você neste momento, independente se você está sentado ou deitado. Preste atenção aos seus sentimentos. Como você se sente ao receber este abraço? Toque em seu corpo e sinta o valor que você tem e que muitas vezes você pode ter colocado de lado. Perceba que Deus te deu este corpo para você e você tem gratidão por isso. Faça carinho em você e sinta como é maravilhoso ter este momento com você mesmo. Agora se abrace com mais intensidade enquanto você repete estas palavras. Eu sou uma pessoa incrível. Eu sou uma pessoa muito amada. Eu sou uma pessoa abençoada. Tudo dá certo em minha vida. Eu mereço melhor. Eu mereço ser feliz. Eu mereço receber amor incondicional. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Continue se abraçando de olhos fechados. Sinta este momento de intensa elevação vibracional. Eu sou uma pessoa agradável de conviver. Eu trago alegria a todos ao meu redor. Eu nasci para receber amor. As pessoas gostam da minha presença. Eu sou a perfeição. Tudo funciona bem para a minha vida. Eu estou no caminho de encontrar a felicidade. Meu amor é sempre retribuído. Eu valho muito a pena. Deus me ama e quer o meu bem. Tudo é meu por direito. Eu sou digno, digna. Alguém neste momento percebe que me ama. Pronto. Pode baixar os seus braços e colocá-los ao lado do seu couro. Como você se sente agora? Você sente que precisa se amar mais? Você gostou de afirmar o quanto você é uma pessoa especial? Vamos agora aproveitar este momento no qual os seus sentimentos estão positivos. Nós vamos pedir que neste momento pense na pessoa que você quer atrair em sete dias. Quem é essa pessoa? Onde vocês se conheceram? Agora, apresente ao universo qual é o seu pedido. O que você quer com essa pessoa? É um namoro? É um casamento? São filhos? O que você realmente quer viver ao lado dessa pessoa? Diga. O que você... O que você rencontrou? Amém. Agora chegou o momento de aprofundar o amor próprio e começar a ativar na mente da pessoa o amor dela por você. Dentro de instantes, você vai ouvir um som especial. Toda vez que esse som tocar, imagine que uma luz poderosa e brilhante está brotando em seu coração. Conforme você ouvir este som, imagine a luz se expandindo mais e mais. Vamos lá. Visualize enquanto o som ressoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me amo de verdade e você também me ama. Tchau, tchau. Eu me amo de verdade e você também me ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me amo de verdade e você também me ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me amo de verdade e você também me ama. Eu me amo de verdade e você também me ama. Eu me ama de verdade e você também me ama. Para concluir, veja a luz que brota do seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto vai imaginando tudo isso, vai respirando fundo e deixando o sono chegar. O seu pedido foi entregue e o universo está cuidando do seu desejo de amor. Se você quiser adormecer agora ouvindo uma poderosa afirmação hipnótica do amor, basta abrir os olhos neste momento, pegar o seu celular e clicar no segundo link da descrição deste vídeo e visitar o nosso segundo canal TV Lei da Atração 2. Durma em paz e na certeza de que em sete dias o amor será uma realidade em sua vida. Esperamos você amanhã. Boa noite.